Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo graças ao Frank, nosso membro do canal aí, forneceu o jogo para o canal, Steel World Build, é um jogo novo que acabou de ser lançado aí, porém a franquia Steel World não é nova, a franquia Steel World aí já tem mais de 10 anos eu acho, Temos aí, acho que é Steel World Tower Defense, Steel World Heist, Steel World Dig, que é um dos mais famosos, Steel World Dig 2, o último que foi lançado acho que foi o Hand of Gilgamesh, Steel World Quest, eu joguei praticamente todos, mas nunca trouxe para o canal, principalmente o Hand of Gilgamesh que era um jogo muito linear, é um jogo de carta, ele era meio paradão, mas eu joguei umas 40 horinhas ali, deu para brincar, Mas não aconselho não, não indico, se você gosta do gênero de cartas, pode ir, pode ir que é até legalzinho, tem uns combinhos legais lá, mas vamos falar de Steel World Build, o que é esse jogo Marcelo? Aqui nós estamos falando, é claro, de um construtor de cidades, e gerenciamento de cidade e recursos, o jogo tem uma lore própria, aqui nós estamos usando dois dos personagens principais aqui, Que é o Jack e a Astrid, se eu não me engano, ou o Astrid, né? E o jogo, claro, tem um objetivo principal, e ele está ali no fundo, ali ó, é uma sombra ali ó, né? Só os olhares mais atentos perceberam, tá vendo? Ali no fundo, parece uma caixa d'água, mas é um foguete, né? O objetivo do jogo é deixar o planeta, né? O planeta parece que vai ser destruído, algo assim, mas vai ter uma breve explicação, uma breve cutscene aqui, E aí vocês vão poder ver, o jogo vai estar disponível para Playstation, Xbox, acho que Nintendo Switch, né? E PC, e o valor dele, eu acho que é R$ 80,00, se não me engano, Então, mais uma vez, agradeço o Frank aí pelo investimento, né? E vamos ver se a galera curte aí no canal, se vira série, se a gente consegue ver qual que é o fim dessa história. Vamos iniciar, então, um novo jogo aqui, e aí, durante a gameplay, eu vou explicando para vocês como é que funciona, né? Eu joguei, claro, em off aqui, para ver como é que o jogo era, né? Vocês sabem como é que é o estilo aqui do canal. Aqui nós temos cinco, é... mapas distintos, tá? Cada um desses mapas aqui, a história vai ser a mesma, o que vai mudar é a disposição do... Como você vai conseguir construir a sua cidade, que você pode construir, é claro, da maneira como você quiser, Mas cada um vai ter sua própria... como é que eu posso dizer assim? Sua própria proposta, né? Eu vou escolher esse Fóssil Park aqui, porque foi a única que eu não vi ainda. Então, eu vou escolher ela só para ver, temos quatro níveis de dificuldade, sendo ele o primeiro sandbox, né? Onde você só constrói, não precisa se preocupar com dinheiro, essas coisas. O modo casual que seria o fácil, o moderado, que é o médio, que a gente vai jogar. E aí o difícil, que eu acho que o principal diferença do difícil é que você não tem reembolso quando destrói construções. E isso aqui pode te atrapalhar bastante quando você chega na parte das minas do jogo. Vamos jogar no moderado, vou desabilitar o tutorial. O nome da cidade, é claro, né? Como não poderia deixar de ser, é Frank City. E bora para o jogo. Obrigado, Frank, mais uma vez. Vamos lá, vai ter uma cutscene aqui, eu vou ficar quietinho para vocês entenderem aí qual que é a proposta do jogo. Você vê todas aquelas estrelas lá? É onde nós vamos viver, depois que vamos escapar do mundo. Tem tantos. Qual é? Qual é? Qual é, você quiser, filho. Como vamos chegar lá, pai? Por seguirem meu plano, pequeno amigo. O que você está planejando? Eu estou aqui para te ajudar todos a segurança. É o único objetivo de minha existência. Fiquei que pai encontrou você, então. Claro que é legal com alguém que nos procurou. Quanto. Como você vai nos ajudar, então? Permita-me explicar. Lá, uma grande horda de antigo tecnologia foi buried aqui. Tecnologia que tem o poder de fazer o que você precisa. Buried deep, deep below the earth. Mas, como você vê, eu não tenho a capacidade de cobrá-lo. Pau e eu são muito bons para cobrá-lo. Sim, você botes são excelentes para manuel labor. Mas não pense que vai ser uma jornada fácil, meu amigo amigo. Temos que ir mais longe do que você nunca pensaria. E apenas uma vez que chegamos ao extremo do mundo, vamos encontrar o caminho para as estrelas. Bem, se isso não vai ser fácil, eu vou precisar o melhor segundo-in-command para garantir que chegamos lá. Quem é isso? Você, claro. Wow. Isso significa que eu vou ser um herói como você? Heróis dão as pessoas a vontade, sim? Você sempre me deu isso, filho. Deve dizer que você sempre foi uma. Olha, pai, eu vejo! Eu vejo! Eu vejo! Tudo bem, galera. Time para ir para o trabalho. E é isso Estamos agora de fato no jogo Vai ter um breve diálogo aqui entre A galera Eu vou desabilitar depois o A fala Porque eles ficam falando por cima E eles vão falar junto comigo Então eu vou desabilitar a fala Porque eu quero ler para vocês os diálogos Que são diálogos curtos Não precisa ficar muito preocupado não São diálogos que vão acontecer E conforme a história vai se desenvolvendo Então vamos lá Esse é o Jack Clutchius-Prockett E essa é a filha dele Astrid Clutchius-Prockett São os personagens principais Astrid é a principal zona mesmo de todos Precisaremos manter o foco Para chegar até a tecnologia antiga E fugir desse pedregulho Aí Astrid Ouviu uma estática Está ouvindo isso? Tem alguma coisa fazendo barulho Provavelmente apenas algumas velhas dobradiças No elevador do túnel da mina Que estão arranjando Vamos colocar tudo para funcionar rapidinho Essa é Gun Bridge Gildewire Da onde vem essa mulher? Essa robô no caso O que acontece? Para quem prestou atenção na cutscene Eles não estão sozinhos Não são só eles dois E aquela entidade que está com eles Que o nome é Core Eles estão em uma caravana Para descobrir esse local Para onde esse Core levou eles até lá Para desenterrar essa tecnologia antiga Aí ela faz parte dessa caravana E é a galera do dinheiro A galera que paga para as coisas acontecerem Tomara, estarei arruinada Se isso não der certo Ouviu? Arruinada Ela fez o investimento Antes de mais nada Temos que colocar essa cidade para funcionar Arranque todos os recursos da região E esprema até a última gota de suor dos trabalhadores Gente boa ela Isso é muito cruel, madame Só faça Bom, vamos lá Deixa eu dar aquela pausa padrão Do jogo de gerenciamento Mas já deixo claro para vocês Esse jogo é bem dinâmico Você não precisa ficar parando o tempo todo Para ficar resolvendo coisas Você consegue resolver as coisas em tempo real Mesmo na velocidade máxima aqui do jogo Ele é bem dinâmico Bem tranquilo Não precisa se preocupar com isso Vocês vão acompanhar aos poucos O começo dele é um pouquinho mais lento Mas é porque não tem muita coisa na tela Mas depois você consegue ficar boa parte do tempo ocupado Não se preocupem Vamos lá Deixa eu apresentar a HUD para vocês Essa HUD vai mudando Conforme a gente for liberando as coisas Mas o básico eu vou explicar para vocês Na parte esquerda aqui São os nossos trabalhadores E os tipos de trabalhadores Que no total são quatro Certo? Aqui é a nossa receita atual E aqui embaixo Aqui é a quantidade de dinheiro Que está entrando por... Isso aqui eu acho que é dias Essa barrinha aqui do lado são os dias Então cada vez que enche essa barra aqui Passa-se um dia E a gente recebe a receita Que está marcada aqui embaixo Nossa renda atual é zero Temos zero trabalhadores O custo de manutenção da cidade é zero Não tem nada construído E a manutenção da mina Também atualmente custa zero Eu não sei se a gente vai conseguir Entrar na mina nesse primeiro episódio Mas vamos tentar Vou tentar dar uma acelerada Explicar as coisas o mais rápido possível Aqui são os marcos O que são os marcos? É só evolução Conforme você vai evoluindo no jogo Você vai colocando novos trabalhadores E novos tipos de trabalhadores Você vai evoluindo E vai liberando mais coisas Para você utilizar Para melhorar o bem-estar deles Então tem essa mecânica no jogo De melhoria através de serviços e produtos Certo? Aqui vão aparecer os recursos Vai ir aumentando essa área aqui Vai aparecer os tipos de recursos Atualmente nós temos 25 tábuas E o armazenamento máximo é 50 Aqui é o minimapa Você pode clicar aqui em qualquer lugar Que você consegue deslocar Vocês estão percebendo que tem um cadeado aqui Que é a área que a gente não consegue acessar ainda Ela vai ser desbloqueada Conforme a gente vai evoluindo na história Aqui é uma aba onde a gente vai mudar Entre a visão da cidade e a visão das minas Que vai ir aparecendo aqui Tem três andares de mina Por enquanto não tem nenhuma liberada Essa daqui é a janela de administração Ela é muito importante No começo quando eu comecei a jogar Eu não dei muita atenção Mas eu vi que ela é a única maneira De você descobrir Que alguma coisa está faltando E quanto está faltando Através da janela aqui de demanda Já já eu vou voltar aqui E vocês vão entender melhor E aqui dentro temos a aba de itens Que eu vou explicar para vocês logo mais Assim que a hora chegar Mas são itens que a gente pode equipar Nas construções Para melhorar a eficiência delas E aqui na parte inferior É o menu de construção Que atualmente a gente não tem Muita coisa disponível Para construir Mas toda a parte de construção Vai ser colocada aqui na parte inferior Beleza Marcelo? Como é que começa esse joguinho aí? Então basicamente Você precisa sempre que Todas as suas construções Estejam interligadas A estação de trem Que no caso agora é abandonada Mas a gente vai consertar ela Aí vocês vão reparar Toda vez que clica Numa construção Aparece aqui Na parte de baixo O que precisa Atualmente a gente precisa De 120 trabalhadores Para botar essa bagaça Aqui para funcionar Aí você fala E como é que eu consigo Trabalhadores Marcelo? Construir nas casas Então aqui Trabalhadores Na parte de baixo aqui Residência de trabalhadores Vou pôr a residência aqui Pimba E vou soltar a pauta Para vocês já ver como é que funciona Certo? Como é que funciona esse menu aqui? Aqui ele dá uma breve explicação Sobre o edifício E dá uma explicação Do que que falta Para suprir Não, isso aqui na verdade É onde se tem algum problema Aqui sim mostra as necessidades Então ele está dizendo ali Que falta um armazém geral Enquanto não tiver um armazém geral Essa construção não vai estar Com as suas necessidades satisfeitas Então aqui Armazém geral Trata-se de um serviço Eu vou colocar ele Aqui do ladinho Depois a gente pode Desconstruir e mudar de lugar Não tem problema Nesse modo dificuldade Não tem problema Aí colocando aqui A necessidade é suprida E a galera fica feliz A galera ficando feliz Essa construção Ela gera dinheiro para a gente Atualmente ela está gerando 5 Que é o máximo Que ela pode gerar atualmente E ela pode abrigar Até 4 trabalhadores Na situação atual Tá Marcelo Como é que eu evoluo isso? Então através dos marcos Aqui em cima dos marcos Ele está dizendo ali Que para o próximo marco Eu tenho que ter 24 trabalhadores Então se a gente for fazer Uma conta aí De padaria básica Nós temos 4 atualmente Então para chegar a 24 A gente precisa de mais 5 casas Ou seja Um total de 6 casas Então vamos lá Aqui é o menu de construção de estradas Eu clico aqui Clico em qualquer lugar E eu já consigo passar estradas Está vendo? Isso fica vermelho É porque eu não consigo atravessar Vou construir essa estrada até aqui Ela custa dinheiro E tem uma Essa cobertura baixa É a distância que o serviço alcança Os serviços Eles têm uma certa distância de alcance Quando eu clico nele aqui Está vendo? Ele me dá uma distância aqui de alcance Então todas as casas Que estiverem nesse alcance aqui Vão poder Usufruir desse serviço Vou puxar essa outra rua Aqui atrás Para vocês entenderem melhor Aqui está vendo? Todas as casas Que estiverem nesse alcance aqui Certo? Vão usufruir do serviço Dessa residência aqui Desse Desse serviço É Ele custa manutenção Tá? Então isso quer dizer Que para manter Esse cara funcionando Custa 9 de dinheiro Essa casa aqui Ela só está gerando 5 Então a partir do momento Que eu fizer Mais uma casa Ou seja Após o momento Que eu colocar mais uma casa aqui Estamos agora gerando quanto? 4 mais 4 8 de dinheiro Peraí que ele está suprindo as necessidades Está subindo Agora sim 4 mais 4 8 de dinheiro E como é que fica Nossa receita agora? Menos 9 Certo? Na verdade Nossa receita Tem alguma coisa gerando 1 a mais de dinheiro aqui Que eu não sei o que é A renda está em 10 Acho que o serviço Gera dinheiro também Não Cada casa está gerando 5 Mas vai ser burro Está ali 5 de dinheiro Então 10 Menos 9 Então nossa receita atual é 1 Então já estamos positivos Só que para avançar no jogo Você precisa ir atingindo os marcos E aí foi uma parte Onde eu me enrolei um pouco Quando eu comecei a jogar Porque eu não me atentei Que o jogo é um jogo muito dinâmico Então não vale a pena Você ficar se preocupando Onde é que está a coisinha O que você tem que fazer E tal Não vale a pena galera Você tem que Sabe? Ruxar Ruxar, ruxar, ruxar Para liberar nas construções Para você ir avançando Você liberar a mina Não vale a pena Você ficar parado no jogo Ficar olhando a vela queimar Não vale a pena Então o que eu vou fazer aqui? Já vou esticar A partir daqui Da mina abandonar Depois a gente vai usar ela A partir lá do fundo Já vou puxar um estradão Até aqui Certo? Os edifícios no geral Eles tem 4x4 de tamanho Então se eu puxar uma estrada Por aqui Até aqui Está gastando dinheiro Para construir essa estrada aqui Está vendo? Se eu ficar puxando Estradas de 4x4 Assim Eu vou ter um grid Que é tranquilo De trabalhar 4 Aí mais 4 aqui Vou puxar até onde der 4 Aí vai ter sempre O cara que vai falar Marcelo Mas e se eu quiser fazer Um negócio diferente? Então se você quiser fazer Você faz Eu vou trabalhar com grid Que eu acho mais simples É mais fácil de entender Aqui é mais 4 de tamanho Até aqui está bom Certo? E aí a gente pode Passar depois ruas aqui Para formar o nosso grid Mesmo de 4x4 Aqui Aqui não coube Eu posso tirar Essa casa daqui depois Mas por enquanto Deixa ela ali ainda Que ela está me gerando renda E puxar esse outro até aqui Certo? E aí o que eu vou fazer agora? Vamos começar a distribuir cidades E passar esse serviço Para o meio Vou passar ele mais ou menos Para cá Para ele ter um alcance maior Em toda a área aqui Na verdade eu posso Movimentar ele Movimento ele para cá Mais simples Do que só Desconstruir Desconstruir é bom Para a área das minas Você vai entender melhor O que eu falei lá Da parte da desconstrução Aqui eu consigo pegar Essa área inteira Inclusive as casas Que já estão ali Toda vez que eu for Colocar uma casa Ele vai dizer para mim Se está no alcance Do serviço ou não Está vendo? Ele está mostrando ali Aqui está no alcance Do serviço Aqui está no alcance Do serviço Mas conforme eu for Puxando mais para trás Eu já fiquei fora Do alcance do serviço Olha ele apagou No melhor estilo Factory Town Para quem lembra Está vendo? Olha lá ele acende Então vamos começar A distribuir casas Aqui em volta Desse serviço Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Por enquanto Vou deixar isso aí Que eu vou precisar Um pouco de madeira Olha lá Atingi o primeiro marco Atingindo os marcos Eu começo a liberar Novas construções Uma das primeiras construções Que libera para mim Aqui é o que? É o silvicultor É o cara que vai Coletar a madeira Para transformar Depois Em tábuas Na serraria O silvicultor Olha lá Está vendo? Olha quanto é que custa Para produzir ele Nada O silvicultor É uma construção Que ela é basicamente Só colocar e utilizar Eu vou passar ele aqui Para trás Deixa eu ver se consigo pegar Uma área de 100% Mais aqui atrás Está vendo? 100% Ele sempre vai indicar Para mim Qual é a porcentagem Que eu vou conseguir Me recuperar De material Só que Toda vez que eu construir Um Reparem que Olha lá Está vendo? A área onde ele está Pegando o material Já fica vermelho Então já diminui A do próximo Então se eu colocar Esse outro silvicultor Aqui É mais 100% Então já vou ter Dois aqui Produzindo 100% O que é esse 100% Marcelo? Ele está avisando Ali que não está Conectado A uma A estação Aqui de trem Tem que conectar Todas as Tem que conectar Tudo a estação De trem Aqui e aqui Certo? E aqui eu já vou Passar uma estrada Aqui e aqui Dessa forma Então o que está Acontecendo aqui Ele está dizendo Para mim Que quando ele tiver 100% de fertilidade Ou seja Enquanto ele estiver Pegando toda a madeira Que ele precisa Em volta Ele vai me produzir Um tronco A cada 15 segundos Certo? E aí o que você faz Com esses troncos Aí Marcelo? Então esses troncos Eles podem virar Tábuas Mas antes disso Deixa eu explicar Uma coisa para vocês Aqui Essa área de atuação Desses Dessas Isso aqui eles chamam De refinaria no jogo Seriam as fábricas Essas áreas de produção Do jogo Elas tem Esse caminho aqui Isso aqui não tem nada A ver com as casas Isso aqui tem a ver Com os armazéns Que é esse cara aqui Certo? O armazém custa De 500 de dinheiro E 4 tábuas Por isso que eu não gastei Todas minhas tábuas Fazendo casa E eu tenho que deixar Esse armazém Numa área Que esses caras Aqui alcancem Tá vendo? Então eu vou colocar Esse armazém Mais ou menos aqui Dessa forma Deixa eu puxar Essa estradinha aqui Que aí eles conseguem pegar Daqui Ele consegue entrar por aqui E entrega mais rápido Nesse armazém aqui O armazém no jogo Ele é global Tá? Atualmente Eu consigo colocar 50 de recurso Dentro do Do meu armazém Como é que eu aumento Esse armazém máximo Marcelo? Então Não tem como aumentar Fazendo mais armazéns Os armazéns você só usa Pra distribuir Os seus recursos Globalmente pelo mapa Mas pra aumentar Esse máximo A gente vai precisar Colocar as cartinhas Aqui dentro Aqui ó Cartinhas E elas são caras Essas cartas Que aumentam A quantidade máxima Do armazém Elas são bem caras Mas já já a gente Entra nisso Vocês vão entender Melhor como é que funciona Então aqui O que eu tô fazendo? Ah tem esse negócio Aqui que é Tipo um feno De sucata Você pode clicar Ali na tela Que você consegue Recursos Se você procurar Você acaba em Aqui ó Mais um aqui É muito bom Isso aqui É muito bom Eu já consegui 8 mil Só nesses dois Dá uma baita Diferença pro seu World Game Isso aí Mais um aqui Foi isso que eu falei Que tipo você não precisa ficar Ah tá vendo 8 de madeira De graça Que você não Se você não quiser Você não fica parado Nesse jogo Tá sempre se movimentando Fazendo alguma coisa Então aqui Eu já tô produzindo Madeira Tô produzindo aqui Duas a cada 15 segundos A cada ciclo Eu acho que esse ciclo aqui Não tem nada a ver com esse 15 segundos aqui Só reflete a produção Desse cara aqui mesmo Então com isso agora Eu posso iniciar A minha produção Das minhas próprias tábuas Pra eu poder construir Minha cidade Mais tranquilo Então eu vou fazer aqui Mais duas serrarias Vou colocar o mais próximo possível Aqui do armazém Aqui E outra aqui Aqui ó E outra aqui Certo? E vamos interligar Isso aqui Desta forma Agora tenho acesso Aqui e aqui Mas o que ele tá dizendo Ali pra mim? Ele tá dizendo Que tá faltando trabalhadores Só tem 6 trabalhadores Nesse E só tem 6 trabalhadores Nesse Isso diminui O tempo de produção Ou seja A eficiência diminui Então pra colocar Todos os trabalhadores Aqui Tá faltando 18 trabalhadores Olha lá o joguinho Me avisando lá Quantos estão faltando Como é que eu posso fazer Só mais um feno aqui Feno de sucata Mais 4 mil de dinheiros Você pode tanto fazer isso Colocando mais casas Ou suprindo as necessidades Cada marco que você sobe Vai aumentando a necessidade Dos trabalhadores Então essa casa de trabalhadores Normal aqui Quando eu subi o marco 2 Ela me apareceu Mais um serviço ali Ó Loja de serviços Eles não estão recebendo Esse serviço aqui Só que apareceu aqui Pra eu poder construir Vamos clicar nele aqui Ó Loja de serviços Tá dizendo ali pra mim Que são 2 trabalhadores E custa 6 de dinheiros Certo? A manutenção é 11 Mas pra construir Olha lá 400 de 400 mango E 3 de madeira Construiu o serviço Aí vai começar a suprir A necessidade de todos E o jogo já me avisou Que eu voltei a perder dinheiro Só que conforme vai subindo Essa necessidade Vai aumentando o número De trabalhadores que eu tinha Então de menos 18 Agora passou a menos 2 Certo? E como aumentou O número de trabalhadores Aumenta a renda Dentro das casas também Então as casas agora Elas não estão me dando Mais 5 de dinheiro Agora elas estão me dando 11 de dinheiro Por causa do serviço aqui Certo? Que dá 6 Cada casa Que supre esse serviço Dá mais 6 Então vai somando Todos esses valores E contam pra sua receita No final E agora vamos lá Vamos começar a movimentar Essas casas aqui Essa aqui eu vou trazer pra cá Essa aqui eu vou trazer pra cá Certo? E vamos colocar mais casas aqui Agora que é aquilo que eu falei Pra vocês, tá? Não tenham Dó de construir Nesse jogo Ocupa Todos os espaços Que vocês Puderem Pra poder Evoluir Acho que aqui Tá bom pra começar Você vai pôr mais um aqui Só pra ficar Quadradinho Aí todo mundo vai alcançar O serviço Eu passar a rua aqui Por que você Dobrou pro lado aqui? E uma rua Aqui Dessa forma Já tem um centrinho Já feito O restante da madeira Ela vai ir Conforme ela vai entrando A madeira entrando É complicado Conforme vai Vai sendo produzido As tábuas Vai suprindo A necessidade E as casas vão sendo Construídas automático Você não precisa ter o recurso Na mão Pra construir Você pode colocar a construção Pra ser feita Fica a blueprint marcada E assim que o recurso Tiver disponível Ele constrói Por que você fez Tanta casa assim Marcelo? Então, por causa do seguinte Esse cara aqui Essa mina abandonada Ela tá dizendo ali Que eu preciso de engenheiros Tá vendo aqui? Que seria a próxima classe De trabalhadores Só que pra eu ter engenheiros Eu preciso melhorar A casa dos trabalhadores Olha o tanto de coisa Que eles já estão pedindo agora Tá sem conexão Com a estação de trem? Ah tá Porque o trem ainda não tá ligado Eu preciso consertar o trem Tá vendo? O conserto do trem Ele exigia 120 trabalhadores Né? E agora eu tenho 132 no total 82 estão disponíveis Por isso que eu posso consertar já aqui Então assim que eu tiver Deixa eu colocar o jogo Já na velocidade máxima agora Que agora eu não preciso Mais ficar esperando É... Assim que eu tiver O... A quantidade de madeira Eu posso consertar A estação de trem E aí a gente já entra Numa das primeiras mecânicas Do jogo aí De troca Né? Aqui na parte aqui Da janela de administração Ele já tá mostrando Que nós temos problemas aqui Ele tá mostrando pra mim Que eu tô com uma demanda atual De 1,8 de carvão Certo? E uma demanda atual De 2,3 de água de cacto Então se eu não construir Esses serviços aqui Pra entregar pros... Não são serviços São produtos Se eu não entregar Esses produtos aqui pra eles Eles não vão ficar felizes Né? Então eu tenho que entregar carvão E tenho que entregar água de cacto Ainda pra eles Marcelo Eu preciso fazer Esses produtos Dentro da área da cidade? Não Tá? O que você precisa fazer Dentro da área da cidade São serviços Tá? Então serviço Por exemplo aqui Ó A... O armazém geral O... É... A loja de serviços Essas coisas Esses aqui são serviços Tá? Então esses aqui Tem que tá no range das casas Esses de produção de recursos Não precisa O que que eles precisam? Por exemplo A fazenda de cacto Vou construir ela lá atrás Aqui perto do armazém mesmo Que eu já fiz O problema é que esse armazém aqui Vai ficar um pouco sobrecarregado Mas não tem problema Fazenda de cacto Eu vou pôr aqui Certo? Vamos puxar a rua até ela Pra que ela entre aqui No ritmo da produção Deixa eu puxar essa rua aqui Pra entregar direto no armazém Né? Tem que ter uma ruinha Pra eles poderem Encostar aqui um no outro Certo? E esse cara aqui Pra ele iniciar a produção dele Eu preciso colocar alguns campos Então eu vou colocar os campos de cacto Aqui atrás Dessa forma Certo? Colocando os campos de cacto Tem todos os trabalhadores Essa é a posição padrão 15 segundos é meio que uma Produção padrão aí do jogo E aí vamos esperar passar um ciclo Pra gente ver Como é que fica A nossa demanda atual Com uma Olha lá O Marco subindo Olha o Marco subindo Com uma fazendinha de cacto Vamos clicar aqui Agora vamos ver Como é que tá a demanda Tá vendo? Eu tô produzindo Uma fazenda minha No máximo Ela produz 4 Então você já começa A aprender a lidar Com os números no jogo Pra você suprir as demandas Então atualmente Eu posso dobrar Praticamente minha população Que essa fazenda de cacto Vai dar conta E o máximo Que eu preciso que ela faça É que Entregue no armazém Repare que o jogo Tá falando ali Que tem entregas demais Por quê? Porque o armazém Só tem Uma entrega simultânea A gente pode melhorar Esse armazém Colocando cartas nele Mas nós ainda não temos Então o que eu vou fazer? Como o armazém A demanda dele tá alta Eu já vou fazer Mais um armazém Mesmo gastando Um pouco mais de De dinheiro Mas não tem problema Repara lá Que minha receita Já tá positiva Já tá tranquila Então vou pôr Mais um armazém aqui Certo? E aí eu aumento A quantidade de armazéns Os itens chegando Nos armazéns Automaticamente Eles chegam nas casas Tá? Então você não precisa Que a sua área de produção Esteja próxima A sua área de casas O que você precisa Dentro da área das casas São os serviços Beleza? Essa é a mecânica básica Na hora que você entende Isso no jogo Tudo fica tranquilo Eu já tô com 29 de madeira Esse rubi aqui Por que ele apareceu? Porque eu já posso Consertar agora A estação de trem Vai ter aí Esqueci de tirar A porcaria das vozes Vamos lá Com essa velha belezinha Funcionando outra vez Vamos poder transportar Os suprimentos Com muito mais facilidade Espere O que é isso? Bem, olha só isso Tem alguém escondido Ali nas sombras Oh, minha nossa Não Não escondido Dormindo O trem está funcionando Olá É só um velho robô Enferrujado Posso mandar meu leão De chácara Expulsá-lo daqui E aí aparece o Clark Piston Que é outro personagem Não fala muito Né? Madame Isso não é jeito De tratar o estranho É um prazer te conhecer Não quero ser o estranho Eu sou o trader É isso que eu faço Eu acho Posso conduzir todas as negociações O trem me escuta Isso parece bastante útil Parceiro Bem-vindo a bordo Vou entrar O estrondo do chão me assusta Por que não consigo me lembrar? Beleza, vamos lá Como é que funciona A mecânica do trem? Ela é importante No início Talvez nem tanto Mas ela se torna realmente Mandatória aí Pra você desenvolver O mais rápido possível No jogo Né? Por que? Como é que? Deixa eu pegar aqui Esses fenos aqui Isso aqui é muito bom No começo, tá? Não gosto de deixar passar não Certo? Como é que funciona? Você clica na estação de trem E aí você se depara Com essa tela Que você não entende Absolutamente nada Calma Vocês viram aqui Que já tem as cartinhas aqui Então Essas cartas São as que a gente equipa Nas construções Aí Você já vê aqui Já tem uma carta De entrega do armazém Já tá falando aqui Pra mim Se eu pagar 15 mil E 3 rubis Que eu tenho 5 atualmente E tenho 34 mil Eu consigo colocar Essa cartinha no armazém E ele fica com Duas entregas simultâneas Nele Então A demanda dele Fica mais tranquila E o trem não para, tá? Eu tô aqui dentro Mas o trem tá vindo A cada 5 minutos Ele vem Mas eu tô explicando Pra vocês aqui Como é que funciona Não tem problema, tá? Já falei Não precisa pausar O jogo é bem tranquilo Nesse sentido E aqui nós temos Outra aqui, ó Habitantes de serviço Item de serviço Bônus de cidadão Mais 3 Tá? Então O que que isso aqui faz? Isso aqui melhora Os nossos edifícios de serviço E essa carta aqui Eu não sei nem por que Que vem essas cartas aqui Se a gente não tem acesso ainda Acho que deveriam mudar Isso aqui, tá? Se enquanto a gente Não tem acesso ainda A determinadas construções Não deveriam ficar disponíveis Algumas cartas Que essa aqui é a carta Do lança-chama Que a gente vai usar Só lá pra frente Quando a gente tiver Combate no jogo Que tem combate, tá? É um combatezinho Meio Meia boca Mas tem, tá? Você tem que defender A sua mina lá Dos ataques Lá embaixo Só que eu dou Uma dica aqui pra vocês Do que eu prestei atenção Não vale a pena Tá? Não vale a pena Gastar com isso aqui A não ser que seja O que aumenta A capacidade máxima Do seu armazém Ou uma carta muito boa De produção Tá? A princípio Não gaste os seus rubis A toas Que eles são escassos Tá? Você consegue achar eles Sim no mapa Eles vêm nesse feno aí Também Eles vêm nas minas Mas a dica que eu dou É evita ficar gastando Seus rubis a toas Porque na hora que você precisar Você não vai ter E a carta que aumenta Armazém A quantidade máxima Do armazém Ela é bem cara A última que eu vi Estava custando 20 rubis Se eu não me engano Então economiza seus rubis Pelo menos Até você ter uma quantidade De armazém boa Uma capacidade de armazém boa E aqui Do lado esquerdo Nós temos as trocas Certo? Aqui Como é que funciona isso aqui? Toda vez que você clica Num produto Vai mudando o lado de lá O que ele está demonstrando Para a gente? Ele está demonstrando Qual que é o valor Dessa troca Então se eu clicar no dinheiro Ele vai mostrar para mim Quanto é que custa Cada recurso Que eu for pedir Aqui para o trem trazer O recurso vai chegar A cada 5 minutos Então tem que tomar cuidado E a cada 5 minutos Também vai trocar Os itens aqui Certo? Então como é que funciona Aqui? Ele está mostrando para mim Que a tábua custa mil Que a água de cacto Custa 250 Que o carvão Custa mil Que a madeira Custa 500 Então se eu quisesse pagar Então se eu quisesse pagar Eu clicaria em algum desses aqui E colocaria a quantidade Que eu estou querendo Certo? Se eu quiser fazer uma troca Direta do produto Eu clico no produto Que eu quero trocar E o jogo vai mostrar para mim Qual que é o rate De troca Ou de venda Então para eu comprar Por exemplo A madeira Para eu comprar a madeira Custa 500 Cada uma Para eu vender a madeira Custa 100 Cada uma Então você já vê Que tem uma certa disparidade Chegou o trem Trocou as minhas cartas Já a gente vai ver quais são Certo? E aqui É o rate de troca Então cinco troncos Eu consigo trocar Por uma tábua Um tronco Eu troco por duas águas de cacto É uma troca boa Cinco carvões Ah, cinco tábuas Eu troco por um carvão Não é uma troca tão boa Essa troca aqui é interessante Essa troca aqui É um para dois É uma troca interessante Se eu fosse trocar por tábua Está vendo? Uma tábua Três cactos Duas tábuas Um carvão E assim por diante Custa 200 E o carvão Quanto custa? Custa 200 também E esse é um rate de troca E a água de cacto São 25 águas por uma tábua Ou 25 carvões por uma tábua Ou uma Por uma água, né? Na verdade É... Cada água Eu posso vender por 50 Ou cinco águas por uma madeira Tá? Essa aqui É o basicão Das trocas No começo aqui Talvez seja interessante A gente começar Talvez a gerar um pouco de carvão Com as tábuas Porque a gente está com uma produção Tá vendo? Já está no máximo O nosso armazém Então eu vou trocar aqui Dois para um Vou trocar umas dez tábuas Por cinco carvões Cada vez que o... Que o trem passar por aqui Então eu vou criar Essa negociação Posso criar mais negociações? Pode criar cinco negociações Atualmente só tem uma Então o que eu vou fazer? Ainda vou fazer mais uma aqui De venda De madeira Tá? Para gerar uma rendinha aí Para a gente Então eu vou vender aqui também Dez madeiras Eu estou vendendo no total Vinte de madeira Certo? Vamos criar essa negociação aqui Então eu tenho que ter Vinte de madeira disponível Para ganhar Dois mil e cinco de carvão A cada cinco minutos É assim que funciona As trocas do jogo E as cartas que vieram Aqui ó Essa aqui já é mais cara Vinte e cinco mil Seis rubis Mas são mais duas entregas simultâneas Ó Renda de serviço Bônus de imposto Mais setenta e cinco por cento Tá vendo? E assim vai E aqui é a carta de mina Né? Por enquanto Vamos ignorar as cartas Que a gente consegue encontrar Elas nas minas Tá? E aqui ó A cada cinco minutos O trem vai chegar E vai fazer essa troca Automática para mim Né? Reparem que eu estou Com o meu armazém máximo cheio É... Tá lotado Né? Eu tenho cinquenta Então eu tenho que gastar Essa madeira Ou eu tenho que fazer Trocas com ela Então por isso que eu coloquei Para fazer isso Marcelo Por que você colocou Exatamente vinte de madeira Para ser trocado? Então Por que Se você fizer uma conta De padaria básica Aqui Você vai descobrir Que a cada cinco minutos Você vai produzir É... Acho que Vinte, né? É, vinte Vinte, isso Tá certo Vinte Porque cinco minutos São trezentos segundos Divido por quinze Vai dar vinte Né? Então cada uma dessas aqui Tá me produzindo Vinte de... De madeira A cada cinco minutos Então se você pegar É... Essa chegada do trem E você combar ela Junto com os seus Rates de produção Você consegue produzir A mais Para você ter Essa moeda de troca Né? De produtos Então uma dessas Minhas produções aqui Tá indo direto Para a produção Quer dizer Tá indo indiretamente Para a produção de carvão Cinco de carvão A cada cinco minutos E tá contribuindo Para a minha receita A cada cinco minutos Com dois mil de dinheiro Tá? Essa mecânica De trade do jogo É muito importante Tá? Então não pode Menosprezar ela não Vai usar ela bastante No jogo Tá? E aí como é que avança Agora vai ser Então não adianta Tá? Avanços É só através dos marcos Então o jogo Já tá me falando ali Pra avançar Eu preciso ter Duzentos trabalhadores Então vamos Socar trabalhador Ah não Chegou mais aí Chegou mais um marco Certo? E aí com esse marco Agora Atingido Que é o marco Quatro Eu tô indo pro cinco E eu esqueci de novo De tirar a voz É só um gênio Para fazer o túnel da mina funcionar Vamos precisar dos engenheiros Que é a próxima classe Olha o core aí Mas ainda há muitas incógnitas A superar Antes que possamos alcançar A tecnologia antiga Abaixo de nós Quer dizer que as coisas Que você não sabe Bom Isso é uma surpresa Adorável É improvável Que você tenha Outras perguntas Para as quais Eu não tenho a resposta Bem Bem Se esse é o caso Espertinho Estou ouvindo esse som estranho Desde que chegamos aqui Quase como uma música triste Você tem ideia Do que pode ser isso? Isso confirma minhas suspeitas Você consegue ouvir Então você também está ouvindo? Não Eu não estou ouvindo Mas eu posso sentir Então o que é? A cidade que costumava existir aqui Dependia totalmente Da tecnologia Que a mantinha em funcionamento Toda essa tecnologia Respondia ao mesmo sinal de controle O antigo sinal É isso que você está ouvindo Certo? Então aí Temos aí mais dicas Da lore do jogo Ou seja A menina A Astrid Ela é a única que consegue Ouvir o sinal antigo E o Core Ele tem um interesse Gigantesco nisso Provavelmente o Core Faz parte Dessa tecnologia antiga Provavelmente ele foi banido Alguma coisa assim Daqui No passado Porque dá para ver Que ele é incompleto Ele tem alguns fios Saindo dele O nome dele é Core Ou seja Ele é o núcleo De alguma coisa Então dá para ver aí Que o bicho é do mal Só que até agora Ainda não sei O quão do mal ele é Vou passar essa estrada Já até aqui Certo? E passar essa estrada Já para cá Quatro distâncias Às vezes o jogo Faz sozinho Umas estradas para o lado Não sei muito bem Por que Mas ele faz Certo? Atualmente nós temos 230 trabalhadores E zero engenheiros E agora eu vou Falar para vocês A coisa que eu Menos gostei No jogo E a coisa que Sabe? Que mais me incomoda No jogo É o sistema De evolução De classe Né? Tem vários jogos Que tem esse sistema Me incomoda Tá? Me incomoda Por quê? Porque é o seguinte Eu construí Essa área aqui Com trabalhadores Certo? A única maneira De eu colocar Engenheiros no mapa É fazendo upgrades Nas casas Que já tem Se eu fizer upgrade Nessas casas aqui Eu vou perder Trabalhadores Então para eu manter O meu maquinário Básico funcionando Eu preciso O ano é assim Né? O ano O 1800 O último que saiu Né? Ele tem bem Essa pegada Né? Dos tipos de trabalhadores E você ir evoluindo Só que aqui Não tem jeito Tá? Você é obrigado A evoluir Uma casa que já tem Então você tem que Suprir as necessidades Até reclamar ali Que não tem carvão suficiente Ó Vamos ver qual que é A demanda de carvão A demanda de carvão É de 1.8 Certo? E eu estou produzindo zero Só que a cada 5 minutos Chega 5 de carvão Né? Por isso que ficou Esse tempo todo Dando conta Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que construir Pelo menos Um edifício Para produzir carvão Aqui para cima Aqui na minha área De produção Né? Aonde eu produzo carvão? Sempre perto dos armazéns Tá? As produções Sempre perto dos armazéns Então vamos clicar aqui Carvãozinho Carvãozinho Pimba O tab vira Tá? Mas não tem problema Tá? Você pode colocar Para qualquer lado Que vale, tá? Não importa Se eu colocar a seta Para o lado de trás O edifício vai funcionar Da mesma forma Não tem problema E esqueci de um detalhe Quando você coloca Quando você coloca Construções dentro da área De fertilidade Das fábricas Se você tirar alguma árvore Você diminui a fertilidade E por consequência Diminui A produção Então toma cuidado Na hora de construir Para você não ocupar Áreas que não Que não devem ser removidas Como por exemplo Essas daqui Então agora eu vou Estou produzindo O meu próprio carvão Produção está baixa Menos 2 Vamos ver se tem algum aviso Aqui Carvão aumentou Para 2 A produção está baixa Mas está suficiente Então isso significa Que eu estou Em um superávit De 0,2 De produção de carvão Então estou ok Só que a madeira Já caiu Já aumentou Para 10 A demanda Agora por causa Do carvão Então o que eu tenho Que fazer Eu tenho que fazer Mais uma produção De troncos E é assim que você Vai subindo Suas produções E vai escalando Elas Conforme a demanda Então para eu Produzir aqui Eu tenho Eu estou produzindo 8 Minha produção atual E eu tenho 2 fábricas Isso quer dizer Que se eu colocar Mais uma Eu vou produzir 12 E vai sobrar 2 troncos Toda hora Certo? Então vamos lá Eu tenho área Ainda aqui Para construir Não ignorem Não ignorem As produções Não acha que Ah não Dá para dar uma segurada Não Produza Porque depois Mais para frente Essa cadeia produtiva Vai atrapalhar Completamente você A fornecer os serviços Para os caras Lá da ponta Para a última classe Lá na ponta Então não subestime Fica de olho Na sua produção Mantenha ela ok E bora lá Então se eu for construir Outro silvicultor Aqui Essa área aqui Vai me dar 28% Essa área aqui Vai me dar 42% Então essa área aqui Já era Já foi Já comprometida Então daqui Eu já não tiro Mais muita coisa Só que tem mais madeira Para cá Por exemplo Se eu colocar ele Aqui Por exemplo Olha lá 100% Eu consigo Produzir 100% Aqui Então vou colocar ele Aqui Desde que eu não Remova as árvores Está tranquilo Só que ele Não tem alcance O que? É um armazém Olha lá O armazém Onde está a distância Então não tem jeito Eu tenho que fornecer Um armazém Para ele Então o que eu vou fazer Eu vou aproveitar Essa rua Que já está aqui E vou puxar ela Para cá Para trás Aqui provavelmente Eu faço mais uma serraria Silvicultor Na verdade Já vou até fazer Mais um já Para aumentar Essa produtividade Aqui Mais 100% Aqui eu consigo Na verdade Eu vou colocar aqui Que eu também consigo 100% Atrapalhou alguma coisa Esse aqui? Não 100% E 100% Só preciso ligar Esse aqui na rua Acho que eu vou ligar ele Cabe aqui um armazém Mas vou tirar uma árvore Está vendo? Se eu colocar aqui Eu vou remover uma árvore Então vou colocar Esse armazém Desse lado aqui Certo? E vamos puxar a rua Aqui para diminuir A distância Da entrega Essa ruinha aqui É para ele sair por aqui E entregar aqui Toda vez que eu passo Uma rua Em volta de um edifício Os botes de entrega Eles conseguem passar Olha lá Está vendo? Ele saiu por aqui Em vez dele sair Lá por trás E aí aumenta essa eficiência De produtividade Então esse aqui é a mesma coisa Vou puxar daqui Certo? E aí agora Eu tenho duas entregas De madeira Agora então Eu estou produzindo 16 Não é isso? Vamos ver Olha lá Está vendo? Produção 16 Então agora eu tenho 6 a mais De produção Do que eu uso Perceba que a demanda Por Por tábuas Ela sempre vai ser Zero Porque a tábua Ela é um material De construção Então ela pode ser utilizada Como um recurso De troca De material Porque você consegue Produzir muito dela E ela não tem demanda Por exemplo Pode ver que agora Eu estou com 50 De tábuas Então você pode Abusar um pouco Da produção de tábuas Para você gerar Uma receita maior Aqui no começo Então por exemplo Eu posso aumentar Já aqui A minha A minha venda De tábuas Certo? Ou o carvão Então eu posso colocar Outra aqui Para pedir mais carvão Só que eu vou pedir O que? Ferramentas Então eu vou clicar aqui Que já é um recurso novo Que eu ainda não estou produzindo Tá? Aqui O As trocas No trem Deixa eu fazer logo aqui Que o trem está chegando Quero ferramentas Cada duas tábuas É uma ferramenta Então eu quero 10 ferramentas Certo? E vou criar essa negociação Então agora eu estou gastando 40 de tábuas Né? Total aqui 40 de tábuas E estou recebendo Todos os recursos De volta aqui Então eu já vou receber 10 ferramentas Assim que esse trem Vai chegar Nesse momento O trem chegou Olha lá Já recebo automaticamente tudo Já gasto as madeiras E volto a produzir Só que agora Agora a minha produção De madeira Ela ficou zerada Porque eu estou produzindo 40 de madeira Né? E estou vendendo 40 de madeira Então a cada 5 minutos O trem vai passar E vai levar 40 de madeira embora E eu sempre vou estar Com 10 de madeira Sobrando ali Só que se eu gastar Esses 10 de madeira A cada 5 minutos Eu vou perder Todos os recursos Se você não tiver o recurso A troca não acontece Tá? Então não precisa se preocupar Você não vai ficar Não vai ser prejudicado E nada A troca só não vai acontecer Certo? E aí agora O que eu estava falando Para vocês? Do que me incomoda Né? Que agora eu tenho que começar A fazer upgrades Nesses edifícios aqui Deixa eu pegar Essa área aqui 1, 2, 3, 4, 5 Conforme eu vou fazendo Os upgrades Eu vou diminuindo A quantidade De trabalhadores Que eu tenho Na classe anterior E vou aumentando A quantidade Que eu tenho Na classe atual Que no caso Agora são os engenheiros Né? O marco O próximo marco De engenheiros São 70 engenheiros Então imagina aqui Cada casa aqui E eles já estão pedindo Mais um serviço ali Que é o serviço Do bar O saloon Então vamos fornecer Para eles já Então eu clico aqui Tá vendo? Na aba de engenharia Né? Dos engenheiros Saloon E eu posso colocar ele Por exemplo Aqui no meio Que vai fornecer Para todos os edifícios Que eu aumentar isso aí Olha lá A gente vai começar A subir o saloon aqui Certo? E a necessidade deles Ainda falta uma coisa Que é o que? Que é a pinga A aguardente Isso aqui já envolve Uma cadeia de produção E qual que é Essa cadeia de produção? Se eu clicar na aguardente Ele mostra pra mim ali Começa na fábrica De separação de areia E aí depois disso Eu levo Isso para o soprador De vidro Onde vai produzir As garrafas Certo? Une-se os dois Né? O vidro E a água No fabricante De aguardente E aí eu fabrico A minha pinga Então já Envolve aqui Uma cadeia de produção Então a gente tem que começar Lá no começo A fábrica de separação De areia Clica aqui Essa área verde É a área onde eu consigo Pegar areia Sem ter problema nenhum Então vamos procurar Uma área de 100% Aqui é 91 Aqui é 90 Aqui é 100% Aqui ó Aqui é 100% Tá? Cuidado Porque se eu construir Mais alguma coisa Aqui nessa área Aqui em volta Eu vou diminuir A fertilidade Porque se eu ocupar Terreno aqui em volta Eu vou estar diminuindo A fertilidade Opa tem um recurso Aqui Boa aí ó Um rubi Muito bom Certo? Então já estou produzindo 15% É... Um a cada 15 segundos Certo? Então qual que é a próxima Cadeia de produção? É o soprador de vidro Vou colocar ele já aqui ó Nessa área aqui ó Na verdade vou pôr É vou pôr ele aqui ó Ficar perto do armazém Aqui Diminuiu a produtividade? Não Porque eu não coloquei Dentro da área dele Puxo essa rua pra cá Certo? E agora Eu tenho vidro também Olha lá já tá As animações são bem legais Tá? Das produções ó Olha lá ó Cai areia aqui Ele peneira Né? Joga fora o... 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 O grosso né? E cai só areia lá embaixo E aí ele Transfere essa areia peneirada Pra cá Pra fábrica de vidro ó Onde ela é aquecida né? Olha lá tá vendo? Vai pingando Lá embaixo ó Dentro dos barris aqui E vai sair no vidro Já pronto Já no formato correto E aí com esse vidro agora Eu levo ele Pro... Pra fábrica de aguardente Que eu vou colocar Por aqui mesmo ó Fábrica de aguardente ó Você não conseguiu pagar Todas as negociações E isso agora Vai ser constante Tá? Enquanto eu não aumentar A minha produção agora De tábuas Quer ver se eu mostrar aqui Pra vocês ó Tá vendo? Não mostra demanda ó Na tábua Isso atrapalha muito Eu acho que seria legal Se os desenvolvedores Colocassem também Na demanda As trocas Seria bem legal Se colocassem as trocas também Porque a gente teria Uma visão muito melhor Pra poder Poder gerenciar Nossas trocas Mas infelizmente Não mostra Ele tá dizendo Que o meu saldo É positivo de 8 Né? Mas não tá contando Com as trocas Que eu tô gastando Toda a madeira A cada 5 minutos Então já vamos Garantir já Que no próximo tenha Fazendo o que? Mais aqui Mais duas produções Aqui De tábuas Né? Pra manter Esse negócio positivo Ó Vamos colocar as duas Aqui uma ao ladinho Da outra E eles vão usar Esse armazém aqui Voltando lá Pra aguardente Aqui ó Essa área aqui Pra ficar mais rápido A chegada até lá Eu vou colocar Uma estrada aqui ó Certo? Essas áreas Que ficam vazias aqui Se você quiser Você pode deixar vazia Mas é claro Que tem sempre Os caras Que são um pouco mais Fresco Né? Seria essa palavra Ah não Não gosto De deixar o negócio Vazio assim Então Você vai ter aqui A área de decorações E aqui você tem Várias opções Decorativas Tá? Pra você poder utilizar Então eu quero Colocar esse cara aqui ó Quanto é que ele custa Pra colocar ele aqui ó Pimba 500 de dinheiro E 3 de madeira Tá vendo? Eu consigo ocupar As áreas com decorações Não tem nenhum benefício Tá? Mas também não tem Nenhum malefício Tá? Então use aí Da maneira como achar melhor Mais madeira Mais dinheiro Muito bom Tô gostando E aí já tá trazendo Pra cá Pra produção de pinga Né? Já tô produzindo pinga Só que ó O rate da pinga 30 segundos Já não é mais 15 Então aqui ó Areia Certo? 15 segundos Beleza Produção dos barris Ó 30 segundos Então isso quer dizer Então isso quer dizer Que ao tempo Que eu produzo 2 de areia Eu só produzo 1 de vidro E só produzo 1 de água ardente Também Então vai tá sempre Sobrando areia Da maneira que eu coloquei Aqui Eu vou tá sempre Sobrando areia Quanto de areia Vai tá sobrando Marcelo? Então A regra é básica Dos 15 segundos Então sempre vai tá Sobrando 20 de areia Né? Não na verdade 10 de areia Que a metade Eu tô gastando Vai tá sobrando 10 de areia Então eu posso pegar Essa sobra E ir aqui ó Na troca E falar assim O que que eu consigo Trocar com 10 de areia Por exemplo Aí eu quero trocar Sei lá Por Alguma coisa Que Por ouro Vai Já já a gente vai Entrar no ouro E vocês vão entender Como é que funciona Só que custa 75 pra trocar Por ouro São 75 de areia Pra trocar por 1 de ouro Então areia Não é um recurso Muito legal Pra trocas Então pode ver Que todas as trocas Aqui são muito Pra 1 A gente pode vender Esse excedente Então eu coloco aqui Esse excedente de areia Pra não encher O meu armazém Vai tá sempre sobrando 10 de areia Atualmente Né? Vamos criar negociação Pra mais Quinhentinho de dinheiro Certo? E aí você vai gerenciando As suas trocas Vamos tentar liberar a mina Pra finalizar esse episódio O que que eu preciso Pra liberar a mina? Aqui ó Essa aqui é a mina Certo? Pra consertar ela Eu preciso de 18 engenheiros Conexão com o trem 8 de madeira E 1200 de dinheiro Só pagar Consertei E aí com a mina consertada O que que a gente pode fazer agora? O velho túnel da mina foi restaurado As condições de trabalho Reparem que apareceu aqui ó Uma abinha aqui embaixo Aqui ó Como é que essa aba funciona? Você pode tanto acessar ela Clicando aqui Ou apertando O número 2 do teclado Então vou apertar o 2 E eu já vou descer pra mina 2 E aí eu tirei agora a fala Até que enfim Muito bem Conseguimos Precisamos montar alguns alojamentos Para os nossos mineiros E começar a cavar Mas eu posso sentir o lugar tremendo É melhor cavar devagar Não, não é não Vamos cavar bem rápido É verdade O planeta está ficando mais estável A cada momento Prossiga com cautela Não, você também está errado Eu não vou prosseguir com cautela E quando encontrarmos essa tecnologia Que estávamos procurando Você acha que minha filha Vai ser capaz de consertar? O controle do antigo sinal Foi passado para os descendentes Daqueles que viviam aqui E por acaso Foi para sua filha Que este dom fundamental Foi concedido Nunca duvidei De que ela fosse especial Então é melhor irmos buscar Qualquer peça Da tecnologia que pudermos Está lá fora Em algum lugar na escuridão Certo? Como é que funciona A mecânica dentro da caverna? Ela é um pouco diferente Da mecânica da cidade Então são dois gerenciamentos Diferentes que você faz no jogo Aqui é o minimapa Aqui dentro Aqui é basicamente A mesma coisa Só que a diferença É que você vê os trabalhadores Dentro da mina Os tipos de trabalhadores Diferentes Temos aqui os mineiros Os garimpeiros Esse aqui são os guardas E aqui são os robôs De conserto Demoram um pouquinho Para liberar Esses outros dois Esses aqui A gente libera Aqui na primeira mina E aqui dentro A gente consegue clicar Nas coisas Para pegar diretamente Então achei aqui Pepitas de ouro Quanto? 20 pepitas de ouro Qual que é a importância Dessas pepitas de ouro? Então Primeiramente Vamos começar Com a parte do desmoronamento Toda vez que tiver Para acontecer um desmoronamento O jogo vai ficar mostrando Para você isso aqui Então clicando nele Vai mostrar qual que é o lugar E como é que eu evito isso? Aqui embaixo Na aba de construção Também é diferente Dentro da mina Então aqui Eu tenho a ferramenta De escavação Que eu posso clicar E mandar escavar Toda essa área aqui Está vendo? Está marcada Para escavar E aqui nós temos A infraestrutura Que é o pilar Clicando no pilar Ele já mostra Para mim a área Que está estável Então se eu colocar O pilar nessa área Aqui ele vai proteger Toda essa área E vai sumir o ícone Aqui de instabilidade Certo? E aí o que precisa Para começar Essa mineração? Eu preciso colocar Alojamentos E o alojamento Dos mineiros Tem que ser o primeiro Certo? Para estartar Você precisa ter Um alojamento Com nove blocos E cada bloco Tem esse valor Que vocês estão vendo 75 de dinheiro Uma pepita E uma tábua Só que eu não quero Um armazenamento Um armazenamento Não, né? Um alojamento pequeno Eu já quero construir O alojamento Do tamanho máximo Que eu puder aqui atual Para ter vários Caras trabalhando aqui Então vamos Disponibilizar essa área Tá vendo? Essa área aqui Ela vira uma área inteira Tá? Então atualmente aqui Ela tem dois mineiros Certo? E ela vai mostrando Para mim aqui Quantos blocos Eu preciso colocar Para ter Trabalhadores adicionais Olha lá Eles vão escavando E vão pegando Recursos para mim Certo? Quando fica Pedras aqui no chão Eu não consigo construir Tá? Depois que eles Terminam a escavação E aí eu consigo Limpar Eles limpam o chão Quando termina a escavação E limpando o chão Eu posso aumentar O meu alojamento E aumentar a quantidade De mineiros Tá? Eu aconselho você A ir arregaçando Tá? A sair Biderando tudo E só vai se preocupando Se houver desmoronamento Principalmente aqui no começo Tá? Então já coloca Todas as áreas disponíveis Aí para escavação Eles sempre vão escavar Antes de Limpar o chão Ou de Reforçar as paredes Tá? Então toda a área de escavação Que tiver Eles vão escavar primeiro E depois eles vão fazer Os serviços secundários Ó Pode ver que eu não consigo Aumentar a minha área De alojamento aqui Então vamos colocar Isso para limpar Eu vou cancelar aqui A escavação Certo? Só clicar em cima E arrastar de novo Que aí você cancela A área de escavação Dessa forma Por que que eu fiz isso? Para que eles limpem Tá vendo? Eles vão primeiro limpar Agora E aí eu posso aumentar Meu alojamento E ter mais mineiros Para deixar isso aqui Mais rápido Senão demora muito Ó O trem chegou na estação Não foi possível Completar a negociação Não tem problema Aí ó Agora eu posso aumentar Meu alojamento Então eu clico aqui E tome alojamento Ó Por que que eu não estou Conseguindo mais aumentar? Porque falta ouro Tá vendo? E aí Agora quantos Tem aqui? Agora são quatro E pra Eu preciso de mais um bloco Para aumentar Mais um mineiro Adicional Tá? Aqui também Nos alojamentos Eu posso Colocar as cartas Aqui assim que eu tiver E aí o jogo Tá me avisando de novo Ó Tem desmoronamento Então infraestrutura Pilar Onde que é a área? Aqui ó Você pode tanto Pôr o pilar Dentro do alojamento Tá? Não tem problema Você viu que aqui Parou agora o desmoronamento? Muito simples Para explicar isso Tá? Quando eles reforçam A parede A área de contenção A área que não vai deixar Desmoronar Aumenta em dois Então essa parede aqui Ela está segurando dois blocos Para frente E essa parede aqui Está segurando dois blocos Para frente Por isso que não está desmoronando Tá? E dessa forma aqui Tá vendo? Eles ficaram parados agora Aí a gente pode voltar A escavar Vamos atrás do ouro primeiro Para poder ir aumentando Nosso alojamento Ouro aqui ó Tem sucata aqui Ó Tem mais ouro aqui Certo? Esses recursos Eles são Transportados Para o elevador Tá? E a partir do momento Que eles chegam no elevador Eles ficam disponíveis Automaticamente Lá na cidade Que eu posso Voltar para a cidade Apertando a tecla 1 Tá lá Voltei para a cidade Tá? O que acontece na cidade Não para Enquanto a gente está na mina E o que acontece na mina Não para Enquanto a gente está na cidade E a continuação disso Vocês vão ver No próximo episódio Espero que vocês tenham curtido A gente se vê lá Valeu Falou